Bom, bom galera, bem-vindos a mais uma aula de Cofscript, vou iniciar a nossa quarta aula prática de Cofscript e nós vamos ver estruturas condicionais. Bom, se você acha que é parecido com o JavaScript, sim, é parecido, na verdade, mais com o Python e Ruby, né, por esse derivado, né. Bom, uma outra coisa também, bastante importante de salientar, é que ele tem mais recursos de estrutura condicional. Então, vamos lá, vamos iniciar. Vamos colocar aqui com nota, começar com nota, acho que nota é um exemplo de aluno com todas as coisas. Bom, beleza. Vamos supor que um aluno tirou 65 pontos, como que eu faria isso, né, essa estrutura condicional? Então, se nota, não tem parênteses, tá, vamos salientar isso, maior ou igual a 60, console.log aprovado. Ah, até, bom, vou até mostrar isso pra vocês, o que vai acontecer. É importante você dar um tab, tab, ou dois espaços, que seja. Eu gosto de utilizar o tab, até por uma questão melhor de orientação. Mas se você... Cof.nc.aula4 Mostrou o exemplo aqui, ele criou com o if aqui, console.com.br. Beleza. Se você não coloca esse espaço, quer dizer que ele não tá dentro desse if. Na verdade, ele até deu um erro aqui, falando que não tem nada, né. Quer dizer que ele vai... Bom que agora já tá mostrando erro, que antes nem mostrava. Unexpected if. Tanto que aqui eu vou dar dois espaços. Ele deu até uma melhorada nesse sentido, ainda bem. Que antes ele nem mostrava. Por exemplo, vou criar aqui, oi. Eu esperava que essa mensagem aparecesse depois de aprovado, né. Junto, dentro desse mesmo if. Ele não vai aparecer. Por que ele não vai aparecer? Porque ele não tá na mesma identação. Se eu colocar o tab aqui... Aí ele vai aparecer dentro da mesma identação. Então, identação é super importante no Cof.script. Não independente de qualquer linguagem, mas no Cof.script pode causar muito erro. É bem semelhante ao Python e ao Ruby. Então, lembre-se. Identação sempre. Olha a identação. Se você gosta de espaço, então usa dois espaços ou quatro espaços. Mas eu recomendo usar a tab. Porque aí já fica uma coisa bem simples. Bom, o primeiro if é esse, né. Eu vou usar um else. Se não... Aqui, o outro log. Uma situação mais simples, né. Reprovado. Beleza. Aqui ele vai colocar reprovado. Joia! Bom, mas a gente sabe que em colégio, pelo menos, né, tem a famosa recuperação, né. Se nota maior ou igual a 40, é correto. Else. Reprovado. Beleza. Bom, bem simples, né. Isso é o mais parecido com o javascript. Bom, também temos uma outra situação. Por exemplo. Vamos escrever aqui. Nota. Recebe 50. Agora eu vou escrever um if de uma outra forma. Vamos supor que eu queira fazer isso em uma linha. Se nota maior que 60, então, console. Esse den, no caso, é necessário quando você faz em uma única linha. Aprovado. No caso aqui, não vai dar, então, vou aumentar. Vou colocar o valor 65 só para título de visualização. Aí ele mostrou. Else. Reprovado. E vamos mudar aqui o valor. Esse é o if. Se nota maior que 60, então, mostre aprovado. Se não, reprovado. O que ele faz? Ele foi um texto que eu esqueci do console.log. Uma coisa interessante também, que poderia ser aqui. Mensagem. Então, se... Mensagem. Vou mostrar a mensagem, né. Se nota maior que 60, então... Coloque aprovado. Se não, reprovado. O que ele faz? Ele faz um... Uma estrutura condicional de uma linha. Esqueci o nome agora. Porque isso não tem no... Essa questão aqui não tem no Cofscript. Ele não sabe o que é essa estrutura. Bom, beleza. Então, isso aqui é de uma linha. Se eu colocasse else if. Também ia ser, né, encadeado. Poderia conseguir encadear isso. Bom, beleza. O if de uma linha. If no parâmetro, recebendo um objeto. Se não tivesse a mensagem, seria o if do instrutor normal. Com o recebendo uma mensagem, seria daquela forma. Depois eu vou lembrar aquilo. Eu esqueci realmente. Eu esqueci. Bom. Mudando de lado, tem uma outra estrutura. Chama-se unless. A menos que. Vamos supor. Simplesmente, unless. Se nota maior que 50. Você tem isso, né. Se você quisesse negar essa estrutura. Note. Reprovado. Se você quisesse negar essa estrutura. Você faria dessa forma. Se nota maior que 50. Se for verdadeiro. Eu vou negar o verdadeiro, né. Nota não é maior que 50. É falso. Só que vai dar true. Enfim. Aí. Ah, tinha que colocar o parênteses. Ah, até bom. Quando você. Por exemplo. Vai. Igual aqui mesmo, né. Você vai negar. Essa estrutura. Você precisa colocar o parênteses. Se. Se não envolver mais de. Uma variável. Aí você não precisa. Tá vendo? E vai mostrar. Se não. Pá, pá, pá. Até vou executar isso aqui. Ah, não vai executar. Isso aqui só executaria no Javascript. Na verdade. Ah não. Já mostrou. Reprovado. Foi mais lento. É o norte que tá. Lentinho. Beleza. Então. Você faria isso. Só que tem uma outra estrutura. Você poderia substituir isso. Unless. Nota maior que 50. Isso quer dizer um if negativo. Vamos colocar assim. Negando o if. Unless. Beleza. Aí você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa. Unless. E o unless também tem seu else. Log. Isso aqui eu tô fazendo uma estrutura contrária, né? A ideia é que ele seja contrária. Vamos fazer uma coisa aqui. Colocar um watcher. Que aí vai ficar mais fácil. Aí mostrou o aprovado. Beleza. Joia. Bonito e tal. Usei o unless. Se eu quisesse fazer, tipo, mensagem. Recebe. Em uma linha. Unless. Nota. Maior que 50. Em uma linha. Então. Console.blog. Reprovado. Isso aqui na verdade eu tô até inventando pra mim. De certa forma. Só pra título de apresentação. Reprovado. Reprovado. Beleza. Na hora que eu salvei aqui. Ele escreveu da mesma forma. Só que em uma linha. Se for receber uma variável. Por exemplo, mensagem. Vai receber isso. Tirar os console.log, né? Já que vai ser um texto. Eu vou passar pra essa variável. Então. Ele já fez unless. Nota. Reprovado. Reprovado. Também alinhado. Enfim. Uma outra estrutura, né? O if. Mesma coisa. Só que negando o if. Bom. Temos mais uma última estrutura condicional. Acho que super importante da gente ver. Que é o switch case, né? Que a gente utiliza aí. Na nossa vidinha aí. Aquela velha história, né? De várias ifs. Pra você não ficar. If alguma coisa. If alguma coisa. If alguma coisa. If alguma coisa. Ah, meu Deus. Muito if. Beleza. Vamos colocar aqui. Mudar. Uma variável. Quando fruta recebe laranja. Switch. Beleza. Vai dar um erro aqui. Switch. Fruta. O que que você usaria? Case ou alguma coisa? Só que aqui. No caso, se fruta. Quando fruta é igual a laranja. Então. É console.log. Beleza. É console.log. Oi. La fruta. Sua. Se eu quisesse ter vários aqui. Tá. Fechou. Era só colocar. Cereja. Beleza. Bacante. Só. Se eu quisesse nenhuma delas entrar. Então seria um else. Se eu quisesse ter vários. Se não. É. Colocar aqui. Console.log. Não. Mistrando. Beleza. Então. Ele monta a estrutura de switch case. Tá. De uma maneira simples. Também. Mensagem. Tal. Blá blá blá. Bom. Se eu quisesse atribuir isso. A mensagem. Vamos. A uma variável. Igual eu fiz com o switch case. Vamos colocar aqui. Mensagem. Recebe. E. Console.log. Mensagem. Aí ele vai montar uma estrutura um pouco diferente. Como se fosse uma função que vai retornar esse switch case. Beleza. Então vamos executar aqui. Aí. Sua fruta é laranja. Eu vou colocar aqui uma outra coisa. Ele vai mostrar. Não registrado. Bom. A sala condicional é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se curtiu. Dê o seu like. É. Compartilhe aí com os amiguinhos. Para a gente aprender o Cofscript. E escrever menos código. E fazer mais coisas. Com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.